O que é isso? O cara que postou esse vídeo disse que era de uma fita que ele achou na floresta de Black Hills. Eu acho que pode ser a minha irmã. Acha que a sua irmã pode estar lá depois de tantos anos? Se eu tiver alguma chance de eu descobrir o que aconteceu com ela, preciso tentar. Diz a lenda que tem uma maldição nessa floresta. Vocês acreditam nas histórias sobre a bruxa de Black? Ai, meu Deus. Isso parece familiar. A gente tá andando em círculos. Essa não. Estão por toda parte. Quem pode ter feito isso? Foi você! Ai, meu Deus! Ashley! Por aqui, vamos! E aí, tem alguma coisa lá fora. Achamos! Não é a sua irmã! Não pode ser ela! Vamos! Não é isso, meu Deus! Não é isso! Não é isso! Eu sinto muito. Vai tá tudo certo Vai tá tudo certo